Música 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 São Paulo, Emílio e Guêcho A banda desta escola foi fundada na década de 60 sendo na época um sonho realizado pelo dia tudo a ser a passar em dinheiro Eu sou a comunidade escolar. Em 1996, ressurgiu participando de vários encontros e desfiles. Em 2012, retomamos nossas atividades, sendo o apoio da diretora da região de Moreira, da vice-diretora e coordenadora do projeto Mais Educação, professora Irani Maria Piônica de Passani, do regente Maestro Adair Lentes. De 2013 a 2014, participou de vários eventos em sua cidade e região, no Vale dos Simons. No ano de 2015, a banda mudou de categoria de banda racial para a fanfarra, tendo uma nova proposta de trabalho, inovando o ex-músico militado Roger Guiar. Em agosto deste mesmo ano, a fanfarra participou do primeiro campeonato estadual da BN Norte, a cidade de Arrubiçal, sendo vice-campeã da categoria Banda de Percussão da Róbica. Em agosto de 2016, a banda participou da primeira taça Brasil de bandas da BNNF, na cidade de Farruquia, onde sagrou-se campeã da categoria Bampara Simples e Fanta de Ganeu. Em primeiro lugar, mora, em primeiro lugar, palizador solo e em primeiro lugar, pelotor de bandeiras. Também em agosto de 2016, a Bampara participou do segundo campeonato aberto de bandas marciais do Norte, na cidade de Arrubiçal, onde sagrou-se o campeão da categoria Banda de Percussão com instrumentos melódicos e infantos juvenil. Em terceiro lugar, pelotor de bandeiras e em segundo lugar, palizador solo. Em novembro de 2016, a fanfarra participou do sétimo campeonato estadual, na cidade de Pedro Gonçalves, onde ficou em primeiro lugar na categoria fanfarra simples e infantos juvenil. Em segundo lugar, mora, em primeiro lugar, palizador solo e em primeiro lugar, pelotor de bandeiras. Em agosto de 2017, a fanfarra participou do terceiro campeonato aberto de bandas marciais do Norte, em Capulga Canoa, onde sagrou-se o campeão da categoria Banda de Percussão com instrumentos melódicos e infantos juvenil. Em primeiro lugar, pelotor de bandeiras. Em segundo lugar, mora, em terceiro lugar, palizador solo, com destaque em linhas e escaletas. Em 2017, a fanfarra participou do oitavo campeonato estadual da BMF em Garibaldi, onde sagrou-se o campeão da categoria fanfarra simples e infantos juvenil. Em segundo lugar, pelotor de bandeiras, primeiro lugar, palizador solo. Em meio a fanfarra, é juntos somos mais fortes. O nosso objetivo é dividir a cultura cultural como instrumento de transformação social, uma vez que a gente tem valores com a responsabilidade, disciplina e a valorização da coerência para o trabalho em grupo. A escola estadual de ensino fundamental, o professor Henrique Branco, que foi organizada na cidade de São Lopulto, no arco Rio dos Lênos. A diretora da escola, a senhora Rejana Moreira, e como coordenadora da campanha, Juliana Saraiva, e como maestro e músico militar, Jorge Aguiar. Banda em julgamento! Banda em julgamento! Banda em julgamento! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.